Tradicional livraria de Porto Alegre passa a funcionar em prédio de igreja. A nova sede da Bamboletras, na Avenida Venâncio Aires, foi escolhida pelo espaço, custo e localização. A loja deixou nova olaria no início deste mês, já que o local passará por obras. Assisto agora em... Últimas notícias Depois de 26 anos de funcionamento na Rua General Lima e Silva, uma das principais vias do boêmio bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, a livraria Bamboletras precisou mudar de endereço e ganhou abrigo no prédio de uma igreja protestante. A reabertura na nova sede aconteceu nesta quinta-feira, 14. Abre aspas. A gente se deixou seduzir pela igreja pelo ponto de vista de que o local é muito adequado para uma livraria, é um lugar bonito, os vitrais são um atrativo. Fecha aspas. Afirma Milton Ribeiro, proprietário da loja. Até o início de julho, a livraria estava instalada no Shopping Nova Olaria, que passará por obras para receber um novo empreendimento. Em razão do início dos preparativos, com a colocação de tapumes, Ribeiro saiu à procura de lugares que fossem próximos e viáveis para receber os livros. Antes do anúncio sobre o futuro da livraria, o proprietário conta que houve clientes apreensivos. No balcão da livraria, a gente nota certo alívio quando diz que não vai mudar de bairro, que a gente vai permanecer aqui. O novo endereço fica na Avenida Venâncio Aires, próximo à sede anterior. A antiga igreja é maior do que a sede antiga e precisou de pequenas alterações para abrigar o acervo. Ribeiro destaca a boa organização do espaço e a localização. Se a gente mudasse para muito longe, seria como abrir uma outra livraria, não a mesma. O prédio pertence à Igreja Nova Apostólica, que autorizou a locação para bamboletras. Quando souberam que era livraria, prontamente concordaram, sem problema nenhum. Ribeiro, que é jornalista e comprou a livraria em 2018, lembra que em outros lugares do mundo existem igrejas que foram transformadas em livrarias, como na Europa. Ribeiro conta que existe a possibilidade da loja voltar ao antigo endereço. Nós fomos convidados pelos responsáveis do empreendimento para voltar, relata. De acordo com Pedro Dalmagro, sócio da Dalazanta, administradora do Novo Olaria, a ideia é realmente contar com a livraria após as obras. A gente conta com a bamboletras, que é um ícone da cultura porto-alegrense, afirma. Conforme Dalmagro, a previsão é de que os trabalhos, que acontecem em parceria com a Cirela, levem três anos para serem concluídos. Além de torres residenciais, a estrutura contará com serviços como os que já funcionavam no espaço. O protagonismo da Cidade Baixa tem tudo para permanecer, avalia. O problema é que o período das obras é muito longo, nas palavras de Ribeiro, e enquanto isso é preciso sobreviver. Mas ele afirma que encara, com bons olhos, um posterior retorno. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.